E hoje vamos fazer o que, Rosinha, para os nossos seguidores? Um bolinho de estudante, maravilhoso! Gente, maravilhoso mesmo, me lembra muito a minha infância, quando a Rosinha fazia, muito crocante, muito gostoso, e hoje eu vou relembrar a minha infância. Bora lá com a gente! E para a receita eu vou precisar de duas xícaras de 300 ml de tapioca granulada. É granulado mesmo, gente, ó. Tá vendo? Ela é fininha até, mas é granulada. Vou precisar também de um coco pequeno, coco fresco, mas para os anos secos também, né, Rosinha? Mas fresco é mais gostoso, é claro. Uma xícara de 200 ml de açúcar, uma pitadinha de sal e 400 ml de leite. Vamos começar aqui no recipiente colocando o açúcar, o sal e os 400 ml de leite morno, para poder dissolver esse açúcar e distribuir por toda a tapioca e coco. É só mexer tudo muito bem até dissolver. E agora só vamos acrescentar a tapioca. E o coco. É só misturar tudo muito bem. E a tapioca, deixa eu lembrar para vocês que é... Ela é tipo fiapos, né, Rosinha? De tapioca. Não é aquelas embolotas, não, gente. A embolota é muito dura e não serve para isso. Ela é granulada. É dessa aqui, ó, gente. Tá vendo? Tapioca granulada, ó. E a gente vai deixar descansar por 20 minutinhos, de 20 a 30 minutinhos, para poder inchar um pouquinho e hidratar a tapioca. Então, meus amores, voltando aqui dos 30 minutinhos. E ficou assim a tapioca, ó. Agora a gente vai misturar para deixar ela mais homogênea, né, com liga. Porque ela fica assim, meio que soltinha, ó. E aí é só misturar para pegar uma liga. E agora pronto, gente. É só pegar assim uma colher de sopa. Vocês vão fazer do tamanho que vocês quiserem. Não tem tamanho certo, não. E aí é só fazer um formato de croquete, quibe, apimentado. Ou o formato que vocês quiserem. Pode ser de bolinha. Mas assim, fica lindo. Tá vendo? É bem tradicional aqui na Bahia ter essas coisas. É uma delícia. É maravilhoso. Já estava até experimentando aqui a massa. Porque é incrível, né? É o bolinho de cuscuz. Como a gente come ele, faz e come uma delícia. Maravilhoso. E aí é só ir fazendo os bolinhos. Ó como fica, gente. Lindão, ó. Tá do tamanho médio. Tá bem pequeno e grande, né? Vocês podem fazer grandões. Fica de acordo com vocês quiserem. Gente, tá aqui. Estão todos prontos já. Deram pra 21. Coloquei uns aqui e tem outros ali já. E aí, vocês podem estar congelando. Depois de fizer isso aqui, vocês podem estar congelando. Na hora de fritar, vocês retiram e fritam normalmente. Gente, eu gosto de fazer assim, ó. Pegar um e empanar na tapioca. Fica tão crocante, gente. Fica tão gostoso. Aí eu já empano aqui. Pode congelar já empanado também. Certo? Ou vocês podem fritar só assim e depois passar no açúcar e na canela. Eu gosto dele. Gostei mais, né? Sem o açúcar e sem a canela. Mas eu vou passar também pra vocês verem. Aí eu empano todinho. Dou uma apertadinha assim. Pra grudar bem a tapioca. Gente, aí eu já vou fritar aqui. Um com. Então, ele costuma sim grudar no fundo. Por isso, vocês não podem estar mexendo. Só mexe depois que começar a dourar a parte de lá. Tem um cavalo rinchendo aqui, se vocês ouvirem. E eu já vou colocar o meu empanadinho. Tá vendo? Ele não gruda tanto como esse que tá puro. E aí eu vou colocar três em cada remessa pra não tá grudando. Certo? E eu vou deixar aqui até virar. A tapioca costuma soltar aqui. Aí suja um pouquinho o óleo. Mas é só vocês pegarem e retirar, certo? Ó, gente. Tá aqui, ó. Eu deixei. Eu nem mexi. Tô mexendo agora. Tá vendo? Ficou soltinho. E aí eu trago pra cá, pra espumadeira. Pra ela poder escorrer esse óleo melhor. Depois que eu coloco aqui no papel toalha. Tá vendo? Aí eu deixo aqui por uns minutinhos. Isso tudo é técnica pra ela ficar mais sequinha, né? E tá aqui o de tapioca. Ele nem gruda, gente. A tapioca fica tão crocante. Fica muito gostoso. Façam o teste dele com a tapioca empanada e sem a tapioca. Fica uma delícia do mesmo jeito, mas esse fica bem crocante. Agora eu já vou retirar o que tá empanado com a tapioca. E a tapioca continua branquinha, gente. Só o bolinho mesmo que dora, ó. Ó como fica bonitão também. Pra servir isso aqui, hein, gente? Aí vocês fritam na hora, certo? Porque ele é bom quentinho. Já ele frio, ele começa já a emborrachar. Então vocês servem ele quente. Pode congelar até um mês, um mês e meio. Gente, olha isso. Que delícia. Já fritei tudo. E deixei dois sem empanar na tapioca pra vocês verem, ó, como fica. Na tapioca não tem igual, né, gente? Pelo amor de Deus. E aqui eu tenho açúcar e canela. Que esses que não empanou podem estar passando, ó. No açúcar e na canela fica uma delícia também. Incrível. E aí coloca aqui assim. Mas vocês podem estar passando também, né? O que empanou na tapioca, no açúcar e na canela é uma delícia também. Deixa eu passar uma aqui pra vocês verem. Vou pegar esse açucarzinho e a canela. Mas olha como fica. Eu prefiro sem o açúcar e a canela. Olha, ele passando na tapioca. Gente, incrível. Maravilhoso. Fica muito crocante. Agora eu vou experimentar junto com o Rosinha pra vocês verem como é que fica. Uma delícia. Ó, o Rosinha vai partir aqui sem a tapioca pra vocês verem como é que fica. Olha isso, gente. Que delícia. E fica assim, bem cremosinho por dentro. Fica maravilhoso. E com a tapioca é outro nível. É porque eu sou apaixonada mesmo, então eu repito mesmo toda hora. E olha isso. Quando mastiga, gente, é aquela crocância maravilhosa. Muito gostoso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que vocês acharam. Gente, agora eu vou experimentar o meu preferido. É claro que é o de tapioca. E eu tenho certeza que tá maravilhoso. Agora eu vou relembrar os meus velhos tempos, né? Meu tempo de infância. E vamos lá. Gente, o céu. Jesus Cristo. Rosinha brocou, viu? Maravilhoso. Gente, perfeito. É muito crocante. Façam. Comentem aqui embaixo muito o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.